Cara, eu fico curioso com as regras, por exemplo, vocês estão todos de muletas, como é que faz para manter a muleta longe do choque com a pessoa? Na verdade, Danilo, o nosso futebol, o futebol de amputados, modalidade, os jogadores de linhas utilizam as muletas para se locomover, né? Então assim, não pode estar de maneira nenhuma tocando ou na bola ou no adversário, né? Tem que ter muito controle para você não dar uma muletada na canela de alguém. É, na verdade, de propósito, a gente tem até vontade, né? Mas a gente não pode. O que acontece se alguém der uma muletada no outro para agredir? É falta a expulsão? O cara é banido do esporte, né? Banido? Banido. Por que, na verdade? Isso aqui, na verdade, é feito só para a gente jogar o futebol, né? A gente, é a extensão dos nossos braços, né? Então se na hora do jogo, naquela adrenalina que você viu alguns lances ali, acontece, choque, né? Aí vai de interpretação do árbitro. Se foi na maldade, se não foi. Às vezes acontece. Muitas. Tem lá fora nos campeonatos internacionais, Copa do Mundo, a malandragem rola solta. O pessoal fica fingindo que foi sem querer e... Coloca a muletinha ali. Ah, na hora lá. Deixa eu ver sua muleta aqui. Na hora do vamos ver se você está puto, você já deu uma muletada no rabo de alguém? Boa, boa, boa pergunta. Boa questão. Nunca, mas dá vontade. Vontade já. Beleza aqui, ó. Você está falando comigo? Pau! Atira em mim, atira em mim aqui. Você é um alvo fácil. Coitado. Maravilhoso. Que vergonha. Nossa senhora. Matei. Matei o gordão. Está passando Debbie e Lloyd. Você não é amputado. Isso se chama futebol de amputados. É, na modalidade são pessoas que tiveram amputação no decorrer da vida, né? E é pessoas que nasceram com a má formação congênita. Então assim, você pode jogar o esporte. No meu caso, eu nasci com a má formação. O goleiro, tem uma regra. O goleiro, como é que... O goleiro, ele é amputado de uma das mãos, né? No mínimo, para você ser goleiro, ele tem que ser amputado de três dedos. Um exemplo. Esse goleiro aqui, ele só não tem os três dedos, né? E você não tem um braço inteiro. Ele leva vantagem sobre você, concorda? Na hora de agarrar, o que acontece? A regra. Fala com que esse goleiro aqui pega essa mão e coloca por dentro da camisa. E ele só agarra com uma mão. Aí você vai falar assim, ah, por isso que você tem quase 600 gols, né? Que é fácil. Não, os caras mandam bem. Claro. Não, sem dúvida. Eu queria ver você em ação aí. Bora lá. Você pode fazer umas embaixadinhas? Como é que você faz? Claro. Bora lá. Tem que ter uma bola. Uma bola aí. Tem uma bola aí? Ah, não. Tem. A bola de... Tem uma aí na sua mesa, Danilo. Ah, tem. Cadê? É do Guiguinho aí, ó. Ah, essa daqui. É mesmo? Não a bolona do Playcenter. Tem que ser uma de futebol. A bola do... Dessa modalidade é diferente? A bola do futebol society. Society normal. Normal. Não tem nenhuma outra diferença.